Fala galera do Frutíferas Orgânicas, tudo bem com vocês pessoal? Eu espero que sim! Nesse vídeo aqui pessoal, eu vou ensinar, vocês a instalar esse kit aqui gente, é um kit com acionador automático que na hora que você programar para poder regar suas frutíferas, você vai regar e tem esse monte de acessórios aqui que a gente vai usar para colocar nos vasos de acordo com a sua necessidade tem umas braçadeiras aqui também, eu vou ensinar para vocês tudo na prática pessoal porque a necessidade de eu fazer esse vídeo, para quem acompanha o canal há mais tempo sabe que infelizmente, entre aspas, eu precisei ficar alguns meses fora, trabalhando segunda a sexta fora chegando em casa só sexta à noite e infelizmente não dava para mim cuidar das minhas frutíferas nossos verdinhos aí, quem tem sabe o que eu estou falando, ninguém cuida das nossas meninas igual a gente mesmo então assim, ou você também que às vezes está planejando fazer uma viagem para algum lugar e como que vai, às vezes você não tem parentes, não tem vizinhos que possam molhar para vocês então às vezes você até deixa de adquirir alguma frutífera justamente por causa desse cuidado principalmente no vaso, no chão ainda a gente consegue deixar, dependendo da região, ainda sem molhar mas no vaso é literalmente impossível ficar aí uma semana sem molhar não pode, porque com certeza vocês vão perder as suas frutíferas então pessoal, para quem está nesse perfil, ou se você mora sozinho, sozinha também se você está nesse perfil então, fiquem comigo nesse mega tutorial que eu vou ensinar aí todo o processo aí de como fazer a instalação desse sistema automático de irrigação e aqui que muita gente tem dúvida de como programar o seu timer para poder fazer a regra das suas frutíferas aí no dia e horário que você determinar beleza pessoal? vamos lá comigo então? vamos iniciar direto no ponto lá nas frutíferas ali embaixo então, a gente demarcando primeiro o local, os vasos que esse irrigador vai atuar vamos lá pessoal? bom pessoal, a gente vai iniciar dessa parte aqui agora que é a parte de colocar aqui já, de fazer a montagem do timer primeiro cuidado que vocês tem que ter, está aqui a torneira eu passei essa fitinha aqui, chama fita teflon isso aí vocês acham aí nessas casas de materiais de construção é super barato, é imprescindível que vocês façam isso porque se vocês não colocarem isso aqui, vai vazar água você imagina aí você fora de casa e um pingo caindo ali de um em um minuto o desperdício que vai ser é a conta de água lá em cima quando vai chegar então está aqui o nosso timer pessoal e aqui uma daquelas partes que veio aí junto com o acessório deixa eu ver se eu estou pegando direitinho para mostrar para vocês aqui pessoal, aqui ó, está vendo? essas duas partes, essa parte grande e essa parte pequena a parte pequena, deixa eu ver se dá para pegar, está vendo aqui ó tem uma telinha, essa telinha para não passar impureza né e entupir aí o nosso sistema então como que funciona pessoal? essa parte pequena, ela entra aqui dentro da parte grande ó está vendo? assim ó, está vendo? tem um anel de vedação aqui ó e essa outra parte ao contrário pessoal essa aqui ó, que vai lá na torneira, está certo? então eu vou enroscar ela assim agora para vocês verem um passo a passo, um mega tutorial mesmo para quem quer aprender tudo do zero é só ver aí ó vou enroscar tudo até em cima tá gente? pronto agora aqui eu pego o nosso timer ó, olha isso aqui é o bocal dele né essa parte aqui então vai aqui ó olha só vou fixar ele aqui e ó, e é essa parte grande aqui que eu vou girar não o timer ó, e aí pronto pessoal ó, bem fixa ó, belezinha está vendo? aí pessoal, uma outra parte que veio que veio nele que é a parte de baixo ó, nós vamos pegar aqui agora essa laranja aqui ó está vendo? essa parte vem aqui embaixo agora ó aqui eu posso tirar ó só que também pessoal estou pensando melhor que também está sem eu vou colocar ó aqui também eu vou colocar a fita a fita teflon tá? vou adiantar o vídeo para vocês é, verem aí mas eu vou colocar a fita teflon ali tá? vou pegar a fitinha e passar depois adianta o vídeo aí para não ficar muito longo é, verem a mãe cultivar uma planta bacana e trocar conhecimento de frutifeiras orgânicas é hora de começar a planta para tudo melhor dentro de um vaso no quintal de casa pendurado no beiral ou no degrau da escada é, vou praticar com filhos amor e um fogo de sol vamos plantar e ensinar nossas crias como cresce o canso cai ele encheu a bichu a vida bagunça é de guaraná do que chama a graviola do que abre gravata uma linda laranjeira aí pessoal, no final eu passo a mão assim para ela pegar o contorno do cano de onde vai encaixar aqui para adquirir o formato e ficar mais fácil de eu inserir então pessoal, tem vários tem vários tipos de engatos tem esse que veio junto com esse laranja que seria um pouco mais reduzido que esse e tem esse outro verdinho aqui que na verdade eu não preciso tirar essa parte laranja que eu deixo para se futuramente eu quiser usar para outra coisa que vai encaixar perfeitamente aqui olha só sempre reto tá pessoal segure para não forçar o cano e quebrar seu cano aí ó bem firme tá certo pessoal então gente essa é a primeira parte tá certo a segunda parte agora vai entrar isso aqui deixa eu mostrar de perto para me garantir que vocês estão conseguindo ver o que eu estou fazendo então essa aqui é a parte do a gente chama de engate rápido tá vendo observe que tem lá umas coisinhas branquinhas que a gente vai enfiar aquela parte ali dentro vai fazer um clique e já vai enfiar e aqui pessoal é um diâmetro pequenininho que isso aqui ó é a mangueira que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês que nós vamos começar a moldar daqui né que começa o início que eu vou mostrar para vocês e passando nos vasos aí de acordo que a gente quer tá certo só um aumentinho vou estar engatando aqui para vocês não sei se vai dar para vocês escutarem o cliquezinho quer ver ó acho que deu para pegar então pessoal essa é a primeira parte né depois por último a gente vai fazer a programação mais uma vez gente ó o que eu vou fazer aqui agora tá aqui a mangueira correta lá bate certinho ali com aquela parte de baixo do engate rápido né então eu vou colocar isso aqui agora e eu vou deixa eu virar aqui para vocês a câmera para vocês entenderem de agora para frente eu vou eu vou só vou explicar o que eu vou fazer que não dá para filmar né porque é muita coisa para quem conhece o canal tem mais de 100 frutíferos aqui então trabalha longo então pessoal vou colocar a mangueira ali ó e aqui que eu vou fazer eu vou sair passando a mangueira vou sair passando em todos os vasos vou dar a volta nisso aqui tudo tá vendo tudo ali eu vou passar a mangueira tudo vou estudar como é que eu vou fazer aqui e ali vou passando em tudo em tudo em tudo isso aqui tudo que vocês estão vendo tá aí na hora que eu terminar de passar eu volto com vocês para mostrar para vocês como é que ficou essa parte aí da mangueira beleza colocado bom pessoal vou mostrar para vocês rapidamente só a mangueira para vocês terem ideia já colocada tá vendo tá passando em todos os vasos né tá vendo aí aqui deu uma voltinha aqui para aproveitar tá passando direto tá olha só para vocês virem ó direto ali ó ali 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 ó tá vendo tô passando em todo o meu pomar né parte dele todo não mas parte dele é muito grande aí olha só pessoal quantos vasos que já tem tá vendo aqui ainda não passei que depois eu vou mostrar para vocês que eu vou cortar e fazer ó graviola que também tá passando depois é só puxar aqui assim ó ó ali assim aí pessoal uma dica aqui que muitos de vocês podem passar por isso é o seguinte ó aí nesse pedaço aqui que que iria ficar iria atrapalhar o corredor o que que eu fiz ó joguei para cima tá vendo aí tá passando suspenso tá vendo aí nessa parte aqui ó eu subi ó subi ó daqui foi lá para cima até no final essa primeira parte do jardim do pomar né ó tá vendo tá toda passada tá certo pessoal então agora a gente vai para a segunda parte pessoal que é o que que a gente usar até pegar aqui ó gente a gente vai usar esses aspessores aqui ó tá juntamente deixa eu pegar com esse tzinho aqui ó tá certo como que funciona o exemplo aqui né esse vaso aqui não vou colocar que eu vou tirar ele em breve aqui ó eu vou na prática pra vocês entenderem é mais fácil né ó aí já tá aqui os dois aqui vamos pôr eu vou cortar deixa eu explicar aqui pra vocês entenderem eu vou cortar a mangueira correto cortar a mangueira aqui ó cortei a mangueira tá de um lado desse t a gente chama de t né esse t vai a mangueira do outro lado vai a outra mangueira né pra fazer o encaixe dela e por cima nessa parte superior vai é esta essas pessoas só um momentinho que eu vou fazer na prática acho que é melhor ser mais fácil vocês entenderem né bom pessoal tá ali eu dei pra um outro lugar mais fácil que pelo menos mata pra vocês verem então ó vou tá usando aqui uma uma tesoura deixa eu ver se eu tô na frente suas aqui tô usando uma tesoura aqui ó certo e o t e a parte da emenda né então eu vou estar centralizando aqui mais ou menos no centro do vaso ó vou estar cortando com a tesoura ó cortei beleza essa parte aqui ó essa parte aqui do t ó eu vou encaixar aqui é importante introduzir até o máximo que vocês conseguirem tá pessoal tá vendo o máximo que tá dando rodando pro lado até chegando nesse segundo rasgo aqui tá vendo são dois ó cheguei até no segundo rasgo certo ó primeiro encaixe vou pegar a mangueira aqui novamente ó espero que tá dando pra ver aí ó vou encaixar a mesma coisa tá certo segundo encaixe ó até no final olha só beleza e agora pessoal o o terminalzinho aqui ó o aspersãozinho né eu vou encaixar ele aqui no meio ele é mais chatinho pra encaixar tá gente ó vocês tão dando pra ver deixa eu ver isso eu vou fazer bastante força aqui agora rodando pra um lado pro outro até ele encaixar tudo ó é mais chato mesmo aí prontinho gente aí é só deixar depois tem um outro acessório que eu vou mostrar pra vocês na frente que a gente encaixa a gente deixa faz ele prender no vaso mas não necessariamente vocês precisam comprar isso tá gente só pegar um arame que por exemplo tem uma frutífera aqui ó amarra ele junto com o arame e fica tudo certo tá na hora que terminar eu vou mostrar pra vocês ele já funcionando e eu prendendo aqui dando o exemplo de prendendo aqui ó o é esse aspersãozinho é mais fácil pra vocês entenderem né ó pessoal vou mostrar pra vocês ó é isso aqui ó que vem no kitzinho tá vendo pra que que serve isso eu pego aqui a mangueira esse cara tá dando pra ver ó aqui ó eu encaixo ela aqui ó tá vendo e aqui eu fico no vaso eu fico na terra tá vendo olha ali ó ó fincado mas igual eu falei pra vocês se seus kits não vêm não esquenta a cabeça basta pegar aí um barbante por exemplo amarrou aqui no tronco da frutífera pronto é o mesmo efeito tá isso aí é porque esse kitzinho que eu comprei veio junto se o senhor não vierem é só fazer isso aí só amarrar com barbante com uma coisa tá vendo então é isso aí pessoal vou fazer em todos os vasos tá certo e a última parte que a gente vai fazer né a parte final que a gente vai fazer o teste né vai ser o a configuração ensinando vocês a configurar aí o nosso time lembrando que esse time meu aqui pessoal existe vários modelos tá esse aqui é a pilha né pesquisas que eu fiz aí eu sei que dura em média seis meses as pilhas aí tá certo tem algumas programações que eu vou ensinar pra vocês aí o final pra gente poder fazer o teste aí pra vocês verem beleza bom pessoal então agora chegou a hora de programar então o nosso nosso time né primeira coisa a fazer tirar esse essa proteção aqui inclusive depois que vocês configuraram nunca deixem sem tá certo tem uma hora ali pessoal já tá atualizado vou tá mostrando pra vocês agora são 12 e 53 certinho porém eu vou ensinar desde o início pra vocês a primeira coisa que vocês tem que fazer né pra programar o seu seu time né é configurar a hora e o dia da semana dele pra vocês fazerem suas programações muito simples gente primeira coisa que vocês tem que fazer apertar pra configurar a hora e o dia da semana primeiramente apertar o botão timing olha só observe que a hora ficou piscando né ou seja ela tá pronta pra editar pra mim alterar ela é nessa setinha aqui da esquerda ou da direita olha lá aumentar e diminuir como as 14 mesmo 53 já já mudei só pra vocês ver 15 14 14 tá certo aperta esse botão aqui 7 vai pular pros minutos ó os minutos vão começar a piscar olha lá começaram se eu quisesse mudar de 53 pra 54 pra cima ou pra baixo tá certo eu vou apertar o 7 de novo pra terminar aqui embaixo pessoal tá piscando isso aqui tá em inglês tá SU de Sunday que significa domingo em inglês tá certo se eu quisesse mudar hoje é exatamente no domingo que eu tô fazendo esse vídeo mas vamos supor que fosse uma segunda eu vou colocar pra baixo aqui ó olha lá eu mudou pra terça quarta quinta sexta sábado e domingo de novo tá certo então se é domingo eu vou apertar a tecla 7 beleza pronto isso aqui vocês já configuraram o dia e a hora do seu time beleza agora nós vamos fazer a programação que é a hora que vocês querem que regue as suas frutifras né então pra isso vocês vão apertar esse programa aqui ó prog tá vendo apareceu aqui programa 1 né é a primeira programação se você quiser fazer mais de uma programação pode ó então vai apertar a tecla 7 isso aqui ó esse próximo passo que tá aqui ó start time significa o que? tempo de início a hora que você quer que é inicie a rega das suas plantas no meu caso pessoal eu vou colocar aqui as 6 horas da manhã 6 e 7 da manhã é só mudar ali pra ficar mais fácil de vocês entenderem né então por que de manhã porque as plantas é melhor você sempre regar suas frutíferas pessoal ou plantas que seja na parte da manhã porque aí tem a entre aspas as boquinhas lá de onde as plantas se alimentam ela fica aberta entre aspas aí na parte da manhã na parte da tarde essas bocas entre aspas aí se fecham e não é interessante você regar sua frutífero na parte da tarde então o horário que eu quero se eu quiser 7 horas da manhã vou aumentar aqui ó 7 como eu quero 6 horas eu coloco aqui e outra coisa também pessoal dependendo do lugar de onde você mora pode ter complicação de água o que é o meu caso vou fazer o teste aqui com vocês mas agora nesse horário do dia praticamente não tem água aqui porque é muito alto então é só depois das 8 horas da noite de manhã que é mais tranquilo pra mim e essa vem direto da fornecedora de água beleza então como é 6 eu vou apertar o botão 7 por outro para os minutos né aí se eu quisesse 10 ali 7, 8, 9, 10 aí eu vou colocar 6 e 7 aqui vou apertar o 7 agora esse último campo aqui ó runtime quer dizer o que? quanto tempo que você quer que o temporizador né o time ele regue as suas frutíferas o primeiro campo significa hora se você mudar ele aqui ó vou mudar pra vocês verem uma hora duas horas tá certo? como eu quero somente minutos eu vou colocar aqui então como é zero como eu não quero hora mais de hora eu não quero horas né regando minhas frutíferas vou apertar o botão 7 vai mudar pro time esse time significa a questão do tempo pessoal que eu quero que rega minhas frutíferas eu vou colocar aqui ó também ó 6, 7 minutinhos sempre nas setinhas tá gente terminou vou apertar a tecla 7 pronto pessoal programado simples assim ó se eu quisesse fazer uma nova programação vai estar aqui que é essa parte que é de 2 em 2 dias na verdade vamos lá pessoal perdão isso aqui a gente programou o dia né a hora perdão a hora e o tempo agora nós vamos programar aqui ó é quais os dias da semana ou a cada 2 dias que é o caso que já tá aqui ó aí eu vou apertando pra cima vai aparecer uma outra uma outra opção ali pra nós ó olha lá ó olha lá 3 de 3 em 3 dias não sei se vocês estão vendo ali 3 em 3 dias eu vou colocar de 2 em 2 dias gente ó 2 em 2 2 em 2 ou seja um dia sim um dia não eu vou apertar a tecla 7 ó pronto aí aqui pessoal ó é aqui também eu consigo colocar os dias da semana os dias da semana perdão deixa eu voltar lá de novo aí ficou aqui automaticamente como eu escolhi o dia 2 ele já pulou ficou é domingo é domingo terça é quinta e sexta ficou aí de 2 em 2 dias tá certo agora pessoal vou fazer um teste rápido aqui com vocês aqui ó água tá aberta aqui ó pra me testar na hora vou apertar esse botãozinho on aqui ó agora 2 em 57 ó aí a mesma coisa daquela hora era o run time o tempo que eu quero que regra eu quero 0 hora e vou colocar aqui só 5 minutinhos aqui pra vocês verem ó vou abaixar sempre aqui ó 2 em 3 vou colocar no 5 ó ó vou apertar vou apertar o 7 aqui ó vai começar aqui ó opa 5 minutinhos 7 ó ó tá certo pessoal então ó pra vocês verem ali ó vou dar uma volta aqui pra vocês verem como ficou aqui pessoal como esse horário a água é muito pouca não vai é não vai é conseguir chegar lá em cima que é muito alto né pra quem conhece o canal é muito alto eu não consigo atingir todos os pontos mas eu vou dar uma volta com vocês em toda toda irrigação que eu fiz ó olha aí pra vocês verem aqui não tá nem saindo mais já começou a subir aí já começou a pesar mas só pra vocês verem que eu passei em todo em todo o pomaro olha só isso aí é ali tá certo e outra coisa outra dica que eu tinha falado pra vocês que não precisa de esquentar a cabeça com aquele fixador gente vou dar um exemplo aqui eu passei eu passei a mangueira dentro da frutífera pra que? pra mim não precisar usar um fixador ela ficou quietinha aqui no cantinho do vaso sem usar o fixador tá certo? então não precisa esquentar a cabeça com isso no último caso também vocês poderiam fazer aí com com barbante tô passando em tudo observe aí olha aqui passando aqui ó aqui aí eu subi aqui em cima aqui nas pitais ó passei aqui dentro tá vendo? isso aí é da maneira de cada um gente aqui é a mesma coisa subi ali e fui subindo observe como é que ficou todo o pomal ó as pimentas, biquinho coisa linda ali ó tá vendo gente? e aqui eu vim até no terraço consegui fazer até o terraço mais de 50% já tá pronto aqui na nossa mangueira ó e aqui gente ó o que eu fiz? eu subi aqui ó subi tá certo? aí eu já desci aqui no sapoti ó sapoti ali com com flores coloquei aqui no nosso cambucá fui passando em cima coloquei aqui na laranjeira na laranja quincão ó com frutos aí ó aqui na nossa é marmelo né? marmelada de cachorro pitanga tuba aí o que eu passei por trás gente ó passando aqui por trás tá aqui embaixo ó ela ali, 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 ali ó passei aqui tá no nosso pitanga na nossa incansável produtora jabuticaba híbrida com lindas flores abertas ali na fruta do milagre ó com frutos aqui na nossa videira e aqui na nossa gabiroba e aqui na nossa pimenta do reino beleza pessoal? bom pessoal eu espero aí que esse vídeo tenha te ajudado né? se te ajudou por favor deixa aquele like aí compartilha com um amigo seu que às vezes não tem tempo aí né? de regar suas frutifas né? e isso aí com certeza ajuda muita gente e se vocês tiverem mais se ainda ficou dúvida deixa aí no comentário que às vezes eu faço um vídeo exclusivo pra poder tirar essa dúvida beleza? muito obrigado a todos mais uma vez sejam todos bem-vindos aí ao canal principalmente você que está chegando agora minha amiga e meu amigo abraço de frutiferas orgânicas o que acontece não pissa que estão